Música Craveiro e Cravinho Galo Índio, conhecem esta moda? Comente aí e não se esqueçam de deixar o like. Vou tocar passo a passo e deixar a tablatura na tela. Hoje estou usando uma Giannini Pantanal. Afinação da Viola, Cebolão Mi Maior. A tonalidade da música é S Maior. Vamos começar o solo tocando a quinta corda na casa 2 e arrastando para a casa 7. Casa 6. Casa 5. Casa 8 e 9. Casa 7 e... Casa 9 e 8. Casa 9 e 8. Casa 5 toca 3 vezes. Depois casa 3 e 4. Casa 7. Casa 3 e 4 duas vezes. Casa 7. Casa 3 e 4. Casa 3 e 4. Cinco e seis dois vezes e muda de corda casa seis e cinco. Casa quatro e treze e faz uma pestana na casa dois tocando da corda quatro a um. Toca a primeira e a terceira cordas soltas três vezes. Mão direita, polegar e indicador. Casas dois e quatro. Corda quatro solta e casa dois da segunda corda. Casa quatro e três. Pestana na segunda casa. Toca da corda quatro a dois e depois toca a casa cinco, quatro, dois e solda. Para acompanhar usaremos os acordes. O ritmo é queira humana. Toca pra baixo, pra cima, pra baixo e pra cima abafa e toca pra cima. Segue agora a letra cifrada pra você tocar a música. Obrigado por assistir e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!